Os irmãos que amaram o Senhor, amém? A minha pele na mão do irmão que tá tudo ali e diga que você tá de pé. Pega na mão dele e diga que você tá de pé. Olha o que se já tá na minha casa, ela vai cantar sobre Mardokeu, quando a mão ali, irmão, tá matando pra ver a morte daquele homem. Deus falou ali, filho, o propósito dele não era só matar Mardokeu, não. É em vergonha Mardokeu, morto, que ontem foi mais trânsito. Quando ele entra pra livrar, a morte entra, por favor. Você não acredita nisso? Levanta a tua mão e fica a Deus, por quê? Deus te dá segredo pra dizer, a mãe, você não toca. A mãe, você não toca, por quê? O teu Deus hoje, ele tá entrando na justiça. Você não acredita nisso? Abre a tua boca, a tua Deus aí, por que Deus tá nessa casa? Aleluia. Aleluia. Não tem ninguém que bate em dobra, não tem ninguém que bate em dobra, não tem ninguém que bate em dobra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É aquilo, né, irmão? Eu vou prever que você prever que a gente vai, né, Vaz? Aleluia. Porque é assim, irmão, aquele que naquela fronteira que eu fui, a gente ia dar, né, Vaz? Deus tá na vida de cada, a gente vai progredir. Glória a Deus. Aleluia, mas Deus é fia, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Toma o joelho e sinta a presença que torna todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as partidas do seu coração acelerar. É ele mexendo no segredo da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero amor, nem pra você, só quero me curtir. Eita, que presença é essa? Cresença que mexe, confronto com tudo aqui dentro da gente. Que causa que brilho na alma e a gente sente, Jesus. Não perca dinheiro, não perca amigo, só não quero perder. Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o seu remédio, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. A bênção está perto de você. Ô glória! O que Deus preparou é bem maior do que seus olhos pra você. E quem te fez chorar vai entender, quem é uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, é se desprecher sobrenatural. O que eu mais quero, Jesus. Cada lado e um lado me rola. Do seu osso, você pode cantar com ele nessa noite, vai! E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo, reconheço a cada um ao teu redor E te abraça, bate no fundo e fale É ver o seu ver É só que as faixas lá, te mostram só cair Eu sou a água que eu quero me cair Quando eu penso que estou longe, eu sou perto Socorro, perfeite, todo entra na tribulação Eu sou aquele que ressalta no momento certo Eu abençoo com a sobra, eu tô perto Eu não vou te achar só, te declarar não é igual A pessoa é saber, é só de você Seu barulho, você vai acontecer O que Deus me prepara, eu me dar E seus olhos podem ter E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus me prepara, eu me dar E há uma promessa pra você O que tenho contido é especial É sempre desejo sobre a verdade E eu peço você pode receber Em cada lágrima que rola No seu rosto você pode cantar Quando eu vou pra ele não vou ter mal E essa é uma compação que chega O seu sono E até penso em parar Em desistir E eu deixo E conheço a cada um Ao seu recorso Quando te abraça, amagotou Você é meu sacerdão Pega pelo seu ser E o detalhe do medo dessa noite Eu sou catástrofe, amagotou Caí Eu sou a água que eu tô fazendo 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 Enquanto pensa que estou longe Eu sou o pé Eu sou o pé Só como bem presente Em quando eu pra limso pra göger Eu sou a água que eu tô fazendo Eu sou o pé Eu sou a água que eu tô fazendo Pela e meia o Deus do Deus quando o susto sofre É quando o susto sofre, não é igual A pessoa está perto de você Pela e o seu voz vai acontecer O que Deus preparou é bem maior O que você só não joga no meu Deus do céu, vai E quem se fez chorar vai entender E há uma promessa pra você O que tem o teu filho é especial É simplesmente sobrenatural Pega na mão dentro do cantor e diga Pela e meia o que é simplesmente sobrenatural Fala aí pra ele, é simplesmente que não é sobrenatural O que Deus tem na tua vida, ainda que você diga O homem não tá vendo, a mulher não tá vendo Mas o negócio é isso O que Deus tem contigo é bem maior Ainda naquilo que o homem pensa O que você pensa O que Deus tem contigo é bem maior Você pode agradecer a nossa louca A senhora agradecer a minha